Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera Dessa vez pra mais um supply drop opening galera Mas dessa vez aqui não vai ser supply drop né cara Utilizando Crypto Kiss A gente vai utilizar esses aqui que a gente ganhou Depois de completar o contrato de 75 partidas gurizada Então eu peço pra você mano que deixa aquele like aí Pra dar aquela fortalecida velho Porque foi muito complicado velho Na moral cara tive que jogar 3 dias direto Não joguei o dia inteiro é claro né Mais 3 dias mano tentando pegar essas 75 vitórias aí Então velho vale aquele like Tanto que eu tava com 0 Kip Toki Agora eu tô com 335 mano Mas essas Kip Toki aí eu vou guardar pra um próximo vídeo beleza? Então vamos embora galera Tem aqui ó a gente tem 10 pacote aqui E tem uma recompensa que é uma arma beleza? Então vamos embora Eu vou começar aqui por esses de 10 Vamos ver o que a gente vai tirar E eu espero que uma das armas seja boa velho Na moral porque valeu Vale a pena mano Na moral cara Eu peguei e me esforcei pra conseguir essas partidas mano E 75 vitórias demora muito cara Bom bem que podia já vir uma Uma arminha aqui de leves né cara Vamos lá arminha Vem pra nós Vem pra nós Vem pra nós Vem pra nós moleque Até agora não veio nada Pelo menos a gente vai ganhando Kip Toki de volta ali moleque Vamos velho Começou comum aí eu já sei que só vem merda Até agora não tivemos sorte gurizada Vamos lá velho Mais um cara Pelo menos uma arma é garantido né velho Vai cara vem uma arma velho Vem eu quero uma HG40 cara Olha só o que que vem mano Eu quero uma HG40 Uma Famas Até MX Garandio já tava feliz velho Que eu não tenho mano É mas tá triste Tá complicado aqui Temos mais 4 Vamos lá gurizada Torço pelo tio mestre velho Eu nunca tenho sorte mano Quer ver que depois quando eu for abrir Vai vir coisa ruim velho Últimos 3 velho Vamos lá vamos Vamos lá velho Valeu cara Boa moleque Que delícia moleque Já começamos bem cara Agora qualquer coisa que vim na arma Ah mano na moral velho Que beleza gurizada Tiramos aqui a Famas velho Cara eu não acredito gurizada Puta que pariu velho Na moral cara Melhor Supply Drop Open Que eu já trouxe velho Já deixa aquele like gurizada Depois a gente vai ver mano Qualquer coisa agora é lucro velho Vem se vier uma HG40 Eu vou gozar mano Na moral velho Vamos Ah É impedido demais né moleque Olha 30 equipes do aqui De volta hein Na finaleira aqui O bagulho tá indo velho Vamos lá É o último velho Depois a gente vai tirar nossa arma Se vier uma HG40 aí Vai ser uma delícia velho É É Mais ou menos Mais ou menos Tá bom galera Agora é o último gurizada É o último velho Vamos ver que arma que vai vir pra nós moleque MX Garand HG Puta arrombador mano Arrombador não Véi Mas tá bom né velho A gente não tem do que reclamar mano A gente tirou a arma nova Moleque Arma nova Moleque Vocês falaram que eu não tinha sorte Agora eu tenho Porra Tirei a arma nova velho Então tá aí gurizada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like Eu favorito as partes da divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo velho Que cagadão velho Dá o like velho Na moral 300 likes nessa porra moleque A gente tirou a arma nova velho Agora em busca da HG40 Nos próximos episódios aí velho Na moral velho E tem um arrombador aqui Que eu vou mostrar pra vocês mano Temos 3 armas novas Ó galera Essa aqui que a gente já tinha tirado A chave inglesa E agora a gente tirou o arrombador também Moleque Então é isso aí gurizada Espero que vocês tenham gostado Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau